Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro, agora são 13h40. Nesse momento, bolsas do mundo estão se recuperando das perdas da segunda e da terça-feira e a nossa bolsa em baixa de 5,1%. Isso não é novidade para ninguém. Nós já estávamos esperando uma queda forte para as ações hoje, devido ao coronavírus estar se espalhando pelo mundo. E ontem foi divulgado o primeiro caso confirmado em São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, ontem à noite eu estava lendo uma reportagem que na UPA de Carapina, aqui da Serra, que é a minha cidade, foi dado entrada num paciente também com suspeita do coronavírus. ele veio da Itália e ele foi transferido para um hospital que fica próximo aqui da minha casa há uns 10 minutos mais ou menos, que é o Jaime Santos Neves. Eu vou, inclusive, até deixar a reportagem na descrição do vídeo, caso algum de vocês queira ler. E estou falando isso só porque às vezes a gente acha que essas coisas estão muito longe da gente e, na verdade, podem estar muito próximos. Então, tomara que não seja confirmado nada e que ele possa se recuperar o mais brevemente possível. Pessoal, das ações que eu acompanho, praticamente todas hoje estão em queda, mas duas ações que me surpreenderam foram as ações da General Shopping e também da Cielo, que estavam registrando uma pequena valorização. Duas outras ações que eu estou aí colocando no radar, que podem estar naquele critério que eu falei para vocês ontem de boas oportunidades, são as ações da Sinqia e também da PetroRio, que estão com uma desvalorização de aproximadamente 8%. Então, eu vou acompanhar como vai ser o comportamento dessas duas ações pelos próximos três dias, porque eu acredito que amanhã as ações devem aí continuar caindo novamente e, se a gente tiver aí um mercado um pouco mais calmo, isso deve, acredito eu, é claro, que deve começar a acontecer lá para sexta-feira. Então, dependendo de como for a queda dessas ações, eu vou encarar aí como uma boa oportunidade também para comprar as ações dessas duas empresas. Uma outra informação que eu separei para vocês é que hoje é a data com para a Fleury, as ações estão sendo negociadas a R$30,16, registrando uma baixa de 3,4%. Para quem quiser participar dos dividendos que a empresa vai pagar no valor de R$0,62, é necessário que você termine a data de hoje sendo o dono das ações da Fleury e o pagamento vai acontecer nas corretoras no dia 3 de abril de 2020. Para a gente poder finalizar o vídeo, a Oi, nesse momento, está sendo negociada a R$1,04, com uma queda aí nas suas ações de 7%. A empresa comunicou ao mercado hoje, em fato relevante, que concluiu a venda do seu edifício-sede no dia 21 de fevereiro e essa operação injetou no caixa da companhia mais R$120 milhões. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo, lembrando que todo o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações e eu vou deixar um abraço para os nossos amigos o Hudson Walker, o Hermes Proença e Júlia de Inbituba, Santa Catarina, o Silvano Cardoso, Rafael Araújo, o José Roberto Silva e para o Arthur Dolabella. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Sangue frio sempre aí, galera, e bons investimentos!